Estamos aqui em uma ação de combate e prevenção da hipertensão arterial, departamento de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estamos aqui conscientizando as pessoas quanto aos fatores de risco da hipertensão arterial, que a prevenção é o melhor tratamento para a gente realizar. Combatendo o que? Combatendo o consumo excessivo de sal, evitando o uso de bebida alcoólica, dizendo não ao tabagismo, tendo alimentação saudável e regular, no mínimo de 3 em 3 horas com alimentação saudável, fazendo exercício físico regular, controlando os níveis de colesterol, que esses são, entre outros, os fatores de risco mais importantes para a gente estar combatendo e prevenindo a hipertensão arterial. Agradecer a todos os parceiros, a Soceron, a Sociedade Condonista de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, todos os cardiologistas de ariquemis e nos ancestrais.